Olá, internautas do R7! Meu nome é Cesar, eu sou adestrador da Cão Cidadão e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer alguns comandinhos com o seu cãozinho. Bom, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês o comando do senta, do deita, do finge de morto e do rola. E quem vai me ajudar com isso é o Buffos. Não é, meninão? Toca aqui! Pra fazer o cachorrinho sentar, no método do adestramento inteligente, nós usamos o reforço positivo, que é usar recompensas pra fazer com que o cachorro se interesse nelas e acabe executando o comando de uma forma agradável, fazendo com que todo treino vire uma grande brincadeira. Tá? Bufozinho aqui? Então como é que a gente faz? Se o cachorro tá em pé, a gente segura o petisco e levanta. Em um determinado momento, o cachorro vai sentar. No momento que ele senta, você recompensa. Ele vai estar prendendo de uma forma muito legal, que é bacana ele executar esse movimento, que ele vai ser recompensado. Vamos de novo? Senta. Muito bom, menino! Bom, pessoal, depois que o cachorrinho já aprendeu a sentar, a gente dá continuidade no movimento, induzindo ele com o petisco também e puxando pra baixo. O cachorro automaticamente vai estar buscando o petisco e deitando e a gente recompensa nesse momento. A gente continua uma brincadeira super bacana e ele sempre com interesse em estar executando o movimento. Né, meninão? Depois que ele aprendeu a sentar e a deitar, a gente consegue facilmente induzir o cachorro a ficar numa posição que a gente chama de morto, tá? Então a gente novamente induzir ele a deitar e a gente já puxa o petisco aqui pro lado, fazendo com que ele tombe pra lateral e depois a gente puxa aqui pra frente. Bom, vou fazer de novo o movimento aqui pra vocês, de uma forma bem devagar, tá? Com ele sentado, a gente puxa pra baixo, induz ele a deitar e depois a gente faz ele girar a cabeça. Com isso ele inclina e fica na posição do morto. É isso daí. Agora pro rola, gente, ele é muito semelhante ao morto, tá? Da mesma maneira com o cãozinho sentado, a gente induz ele a deitar, puxa pra cá, só que em vez de parar no morto, a gente continua fazendo ele dar todo o giro. Esse é o rola. Agora eu vou mostrar pra vocês a sequência toda, tá? O senta, o deita, o finge de morto e o rola, tudo de uma vez, pra vocês verem como é simples, tá? Vai levantar, senta, deita, morto e rola. Muito bem, meninão! Sempre lembrando de recompensar o seu cachorro assim que ele executar os movimentos corretos. Aqui no caso, como foi uma sequência, a recompensa no final da sequência. É isso aí. No próximo vídeo eu vou ensinar pra vocês mais alguns comandos. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar um e-mail pra drfett.com.br. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho